Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou o criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e este é o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br e autor dessas aulas de PHP e MySQL que estou compartilhando aqui no nosso canal no Youtube tem uma parceria de mais de uma década para a revenda de todos os cursos do colega Manuel Jailton estas aulas que você está assistindo, elas são aulas de demonstração do nosso curso completo de PHP que chamamos de Universidade do PHP na Universidade do PHP, no final do vídeo eu passarei mais detalhes para vocês mas nesse endereço aqui já tem tudo bem detalhado no primeiro comentário fixado do vídeo também tem um link com todos os detalhes ela é uma formação completa em PHP onde você vai do zero até a criação de sistemas completos e profissionais em PHP incluindo um RP completo, um PDV completo um emissor de nota fiscal eletrônica e cupom fiscal completos e também tem toda a parte de contabilidade que programadores precisam conhecer principalmente relacionadas com nota fiscal eletrônica e cupom fiscal vamos a nossa mais uma aula de demonstração então desejo um excelente estudo a todos e reforço que no final do vídeo e neste link aqui tem todas as informações sobre a nossa Universidade do PHP beleza pessoal, então vamos continuar aqui o nosso curso agora é o seguinte, eu criei aqui uma função abrir conexão eu vou guardar esse abrir conexão aqui dentro de conexão pessoal, se eu tivesse por exemplo, se eu quisesse executar um SQL como é que eu faço? lembra como é que eu faço? nós sempre usamos aquele padrãozinho, aqui o SQL eu coloco por exemplo select all from, por exemplo, categoria, vou usar aqui a tabela categoria porque eu sei disso? porque a gente estava utilizando lá naquele banco se eu quiser por exemplo, executar aqui essa query, como é que a gente faz? a gente está usando aquele padrão, a gente usa mysqli query e a gente executa este SQL, correto? beleza, muito bem, e aí o resultado disso, a gente geralmente coloca dentro de que? a gente geralmente coloca dentro, no caso, nesse caso aqui a gente coloca isso aqui, geralmente chama um fat array eu vou fazer isso, eu vou dar por exemplo aqui, vou chamar aqui a variável linha e vou dar uma SQL fat fat nossa, fat pronto, assim, array e a gente chama o nosso query confere então, este aqui é a forma como a gente sempre executou uma query até agora agora, se eu pedir para executar isso aqui, se eu abrir aqui o meu arquivo se bem que eu vou fazer o seguinte pessoal, porque do jeito que está não vai acontecer nada vamos dar aqui um var dump um var dump aqui no linha senão ele não vai mostrar nada para nós e vamos ver se vai dar tudo certo espera aí rapidinho, vamos fazer só uma coisa aqui pessoal vamos colocar aqui os arrobas aqui, para não ter problema ele está dizendo que não está dando select from categoria por que não está dando categoria? ah tá pessoal, não vai dar mesmo, está faltando aqui, sempre esqueço a conexão, senão não vai dar certo então olha só, ele retornou aqui para mim, as categorias categoria 1, então ele retornou para nós essa query se eu quisesse inserir algum valor opa, deixa eu comentar aqui se eu quisesse inserir algum valor, o que eu faço? insert int aí categoria aí coloco, por exemplo parece que os campos lá é categoria ativo categoria, me parece que é isso deixa eu só dar uma olhada lá que eu não sei se é isso mesmo categoria e ativo categoria, correto então os campos são esses categoria, ativo categoria values aí eu coloco values aqui em maiúsculo coloco aqui então o que eu coloco aqui? por exemplo, categoria vamos colocar a categoria marketing por exemplo marketing e e aqui o S pronto beleza então se eu executar o query agora o que ele vai retornar para mim? é para ele retornar verdadeiro se der certo e falso se der errado então vamos executar o que acontece aqui? ele retornou nulo ele retornou nulo porque? deixa eu só ver aqui uma coisa pessoal se ele conseguiu inserir ele conseguiu inserir mas ele não deveria retornar nulo não deixa eu ver aqui o que aconteceu ah tá, verdade no caso aqui a linha não existe no caso aqui ele vai retornar o query porque a linha só vai existir essa linha aqui só vai existir se for o selection se não for ele vai retornar aqui do próprio query então se eu executar aqui ele deve retornar verdadeiro true certo? enfim o que eu quero dizer para você é que qualquer SQL que eu quiser executar eu vou utilizar essa função uma SQL esse MySQL query eu consigo executar qualquer coisa só que é o seguinte toda vez que eu for executar essa alguma coisa eu preciso montar essa SQL desse jeito então o que a gente vai fazer agora? a gente vai criar uma função que vai generalizar isso então vamos lá vamos criar aqui uma outra função já estamos começando a criar nossas funções né function vamos chamar essa função de executar então a partir de agora quando nós formos executar uma função o que a gente vai fazer? a gente vai chamar essa função executar e aqui a gente coloca só o SQL que a gente quer certo? então aqui basicamente é isso o que eu vou fazer aqui? eu vou pegar eu vou abrir uma conexão vou copiar isso aqui só para você ver como vai ser a mesma coisa eu vou aqui dentro eu vou abrir uma conexão certo? e aí aqui eu vou executar o meu query pessoal esqueci de fazer uma coisa mas é importante sempre que você abrir uma conexão é importante também você fechar a conexão então eu vou logo criar aqui uma outra funçãozinha que eu esqueci de criar function chamada de fechar conexão essa conexão aqui vai receber uma conexão bem simples aqui essa 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 função aqui essa função vai receber só o mysqli close e aí você fecha a conexão que foi parada com o parâmetro morre com o mysqli error conexão beleza? então beleza aqui ó eu vou abrir a conexão e aqui eu vou fechar conexão que é quem pessoal que é essa conexão aqui que foi aberta certo? aqui nós estamos trabalhando a nível de a nível de a nível de como é que eu posso dizer estamos trabalhando a nível de banco de de funções então é assim que a gente trabalha então a nossa função executar olha o que ela vai fazer aqui ela abre a conexão e aqui ela vai executar o nosso query ou ela executa o nosso query ou ela retorna para nós uma sqli error e aqui a gente precisa passar a conexão certo? então como a gente já estudou todas essas funções a gente já sabe que cada uma delas faz só isso pessoal e aqui naturalmente aqui no caso aqui do query eu vou retornar eu vou dar um return query certo? então aqui é o sql que a gente vai trazer aqui é o query o resultado da consulta e aqui é o retorno que a gente vai que a gente vai então retornar beleza? vamos testar isso aqui agora de um outro jeito então agora nós não vamos mais trabalhar desse jeito veja o que eu vou fazer agora eu tenho essa conexão a princípio parece assim ficou quase a mesma coisa parece que ficou a mesma coisa por exemplo se eu fosse conectar agora eu ia fazer só assim eu ia chamar executar certo? e eu ia colocar aqui o sql executando aqui e observa que deu a mesma coisa se eu vier aqui vou excluir os dois marketing que tem aqui veja não tem mais e agora eu vou executar o meu query se eu vier observa que retornou true e observa que inseriu então agora eu tenho uma função genérica que ela retorna para mim ela executa qualquer sql veja ela executa qualquer sql então basta eu passar o comando sql aqui ele automaticamente já faz a conexão já executa todo mundo e retorna para mim os dados e fecha a conexão que é o mais importante toda conexão que você abre você também tem que fechar ok né? deu para entender né? então na próxima aula a gente vai continuar ainda falando criando mais funções fizemos então a nossa primeira função que foi a função de executar até mais que bom que você ficou até o final do vídeo espero que ele tenha sido útil para você e como comentei lá na abertura do vídeo todos esses vídeos desta série sobre php e mysql são aulas de demonstração da nossa universidade do php um curso completo do php que vai do zero até tudo que é necessário para você dominar a linguagem php linguagem essa muito utilizada que praticamente domina sistemas web só para você ter uma ideia o facebook é implementado usando php já tem mais de 3960 aulas lá dentro do ambiente do curso mais de 330 horas de conteúdo como é muito conteúdo ele é um curso online com acesso vitalício tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso diretamente com o autor e concluído 100% do curso é emitido um certificado de conclusão todas essas aulas já estão dentro do ambiente do curso o curso está completo lá assim que você fizer a inscrição você tem acesso a todo o conteúdo do curso né curso do php sem dúvida pode pesquisar na internet pode pesquisar no youtube não tem curso mais completo que a nossa universidade do php você vai do absoluto zero não sabe nada nada de php nem como começar nem o que tem que baixar para estudar php tudo isso é ensinado na nossa universidade do php que vai do básico ao avançado estudado o básico e o avançado da linguagem aí você vai começar a aprender criar sistemas completos e bastante profissionais incluindo um erp completo que é um módulo para administração de uma empresa onde tem um módulo contábeis clientes cadastros estoque tudo bem direitinho criação de um sistema de pdv completo que é aquele sistema de ponto de venda ali um por exemplo quando você está no supermercado e vai passar as compras ali aquele sistema a gente chama de pdv ponto de venda vai aprender criar um emissor de nota fiscal eletrônica e de cupom fiscal completinhos e também vai aprender o que o programador precisa saber sobre contabilidade principalmente relacionado com a questão de como criar e emitir uma nota fiscal e criar e emitir um cupom fiscal nesse endereço aqui tem tudo bem detalhadinho dá uma olhada lá no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo também tem o link de acesso tudo lá bem detalhado se tiver alguma dúvida lá nessa página onde tem as informações tem meu e-mail de contato meu whatsapp é só entrar em contato mais uma vez agradeço por você ter ficado até o final do vídeo novamente reforço espero que ele tenha sido útil para você tenha ensinado algo novo e vou pedir o teu apoio no sentido de se inscrever aqui no canal se inscreve clica no sininho que aí você é avisado sempre que novos vídeos são publicados se tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio usa o campo comentários abaixo do vídeo e me ajude na divulgação desse conteúdo gratuito como é que vocês podem ajudar curtindo o vídeo que aí o youtube começa a indicar para mais pessoas e compartilhando o endereço do vídeo através das suas redes sociais por e-mail por whatsapp por exemplo você participa de algum grupo de programação algum grupo de php pode compartilhar o link do vídeo para que mais pessoas possam assistir valeu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo